Easy life, just stuck in it, you're alright, you're right Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Dave E eu sou a Sueli E esse é o canal Casazinho mais top do Brasil, cara Tamo junto, qual o vídeo de hoje, Sueli? Hoje a gente vai reagir aí, os 6 personagens mais apelões dos animes, do Cronosfera Galera, vocês estavam pedindo esse vídeo aí, então tamo trazendo pra vocês, espero que vocês gostem Se gostou já deixa aquele like pra fortalecer a gente, beleza? Isso aí, se inscreve se você ainda não for inscrito, tem vídeos novos todos os dias Se você não conhece o nosso canal secundário, se inscreva por lá também, a gente foi em CQD Dreams O link tá na descrição, e se você não segue a gente no Instagram, segue a gente por lá, beleza? Isso aí galera E não perca tempo galera, já se torna mesmo Pobra Kai pra gente montar nosso dojo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem vindos a mais um vídeo da Cronosfera Mais um vídeo aqui pra gente falar sobre personagens fortes, certo? Personagens completamente apelões e overpower Aqueles que estão ali naquele universo de maneira completamente desregulada e desbalanceada depois da vinheta Aquele boné de tudo que guarda agora Família, estamos felizes mais uma vez porque acabou de chegar a felicidade quadrada em casa Uma caixinha da Nerd ao Cubo A Nerd ao Cubo é um clube de assinaturas de produtos geek Que você assina e todos os meses chega na sua casa uma caixinha dessa aqui sortida, certo? Todos os meses são temas diferentes O tema desse mês é mestres Então tivemos essa camiseta maravilhosa do mestre Kami Um HQ incrível do Quarteto Fantástico com os Vingadores Um quadro de metal do mestre Yoda Um boneco cubo incrível do Red, nosso querido mestre Pokémon E essa moeda absurda do mestre mais perigoso de todos O mestre dos macos Estão disponíveis vários planos de assinatura Mas adianto que se você assinar o plano anual Você vai conseguir muito desconto em relação aos outros planos Até 240 reais de desconto E ó, os planos saem a partir de 89,90 por mês mais o valor do frete Mas se você quiser, você pode assinar só a camiseta, certo? Eu sei que a camiseta é muito interessante Todo mês a camiseta é muito diferente, da hora Pra assinar só a camiseta, tá a partir de 39,90 E tem cupom de desconto pra sua primeira compra Pode usar lá Cronosfera, né? Você vai conseguir mais 25 reaisito de desconto Então só aproveitar, só esperar Vocês estão vendo que todos os meses tá chegando Todos os meses tá chegando no meu quarto Tá virando um bunker já de tanta coisa É lindo, é lindo A gente gosta, a gente gosta Pra esse vídeo aqui, além de ter poderes absurdos E além de ser uma ameaça absurda pra existência do próprio universo do anime Os personagens, eles precisam ter pose e serem estilosos É uma coisa que conta muito pra vocês É um grande fodão Pra começar, vamos falar de um dos queridinhos das últimas temporadas aí Que foi Jujutsu Kaisen Em Jujutsu temos o Gojo, que é simplesmente absurdo Ele é aquele tipo de personagem que você perde tanta perspectiva Que você, às vezes, não sabe nem pensar mais nos poderes que ele consegue usar Porque são todos e tudo, tudo que importa, tudo que ele faz é muito mais forte que o restante Começa já no primeiro episódio E que o Itadori vai lá e come o dedo do Sukuna E aí o Sukuna com a tomar conta do corpo dele Sukuna, das criaturas lendárias mais fortes que já existiram na história da espécie humana E aí o Gojo vai lá lutar contra ele Nada tá acontecendo, né? Tudo bem que o Sukuna tá com só uma parte do poder dele Mas o Gojo vai assim, sabe quando você pega criança? E a criança vai bater em você E ela é pequenininha assim, com o bracinho comprido E ela vem assim Você bota a mão na testinha assim, segura assim A cabeça do seu Gojo é criança, não faça nada É isso que ele faz com o Sukuna E aí vai desenvolvendo os episódios E a gente sabe que ele é, provavelmente, o ser mais forte Pelo menos no anime não citou ninguém mais forte do que ele Ninguém nem tão perto do poder dele Porque tá todo mundo muito abaixo do que ele tá Tem a expansão de domínio dele Que além de linda, é extremamente forte Aquele universão lá E aí o cara, tudo que o cara faz, volta contra ele E aí ele tem as duas bolas Bola azul, bola vermelha E aí uma atrai, outra repulsa E aí ele junta os negócios e cria uma esfera de energia Que é uma energia, matéria negra Que vai deletando tudo que existe na existência É absurdo, é completamente fora do comum O próximo a gente vai fingir que não existe grande parte do anime do mangá de Fairy Tail, certo? Porque tudo que aconteceu depois do primeiro time skip da ilha é mentira Hiru Mashima estava completamente maluco Fairy Tail acabou No dia que eles perderam a guerra lá na ilha E aí todo mundo morreu ali É isso Por que que eu tô comentando isso? Porque temos Guild Arts E sua introdução ali no universo Que é completamente ridícula E não faz nenhum sentido depois ele perder pra pessoas idiotas Até pro Natsu Mas o que acontece Guild Arts tá ali Ele é uma pessoa lendária Não De poder do clã B, C, D, A, S Quando é muito foda S fora do padrão Tem não sei quantas pessoas S no clã E aí o Guild Arts tá voltando pra cidade Que é uma pessoa que faz parte do clã Qual é S, não sei quem E ele é SS É assim Muito fora do comum O cara é tão ridículo Que a cidade Quando ele vai chegar A cidade se abre É exatamente isso Se você não vir for tempo Não é que não A cidade tem dispositivos Antes Guild Arts Porque o poder dele é tão grande Que ficar perto das coisas Faria com que a cidade fosse destruída Então a cidade abre um caminho pra ele Ah, Guild Arts tá vindo Ativa lá Prefeito Abre o caminho pro cara passar Depois o cara desse perde por nós Mas A gente ignora tudo o que aconteceu Guild Arts continua aqui sendo a criatura mais forte e forte E é isso Não importa Não importa Quer dizer, antes dos dragão Porque o dragão que comeu parte do corpo dele Então Enfim Bonito Eita lá Guild Arts Além de forte Capona Capona preta Rasgada Bração de ferro Lindo Lindo Madara não pode faltar Quando a gente vai falar de personagens overpowered De personagens estilosos Porque ele consegue ser absolutamente os dois Quando você imagina o Tia Madara O que você pensa? Tô dando três segundos pra você pensar O Tia Madara Imagina uma cena, uma imagem Você provavelmente pensou nele de braços cruzados Olhando pra você por baixo Assim Se ele fosse o poder Porque ele é E você Uma criatura inferior Que não necessariamente é Porque o cara é brabo O cara é brabo O cara é brabo O cara é brabo Ele sempre foi brabo As histórias As lendas dele lutando contra o Hashirama Já eram absurdas E quando ele veio pro nosso tempo Quando ele ressuscitou ali com a do Tensei É mais absurdo ainda Ele tá num corpo imortal É isso Não tem um negócio Ele tá num corpo imortal Ponto Chakra Infinito Não seria um problema pra ele Chakra, né? Mas ainda assim É infinito Corpo imortal Aí ele tem lá O Sharingan Que puxa Só se fosse Sharingan básico Ele seria forte Mas tem o Mangekyu Tem também O Metsu Tamo temo também Ah, Rinnegan é mais forte que o Sharingan? Tem em Rinnegan também A Suzana é um dos golpes mais fortes que tem no Sharingan? Tem também Em troca de um Bota a Suzana nos clones também O cara é ridículo O cara é completamente misturo Foi lá os cinco Kags As criaturas mais fortes da Terra Teoricamente Lutar contra ele Pra tentar segurar Pra tentar dar um jeito Questão de segundos O cara acabou com todo mundo Não teve graça Não teve um negócio Não teve um duelo Não teve nada Aí depois ele absorve o Jubife Tá lá com o cabelão branco O Hindegan brabo Olho na testa Ganha poderes de caminhar entre dimensões Tem lá o limbo Que ele vai Não tá acontecendo Mas tá acontecendo As coisas tão ridículas Tão ridículas Tão ridículas Que o Kishimoto Teve que dar um jeito ali De parar ele Com os Edson e tal Mas se não fosse isso Ele ia engolir o Kishimoto Madaria tá na nossa realidade Nesse momento Matando todo mundo Dando jeito aqui Porque eu Tava muito fora do comum Fora do comum O próximo Obviamente perderia Na porrada De todos os outros personagens Que a gente já citou aqui E que vamos citar Porém Dentro do universo dele Ele é Fodão E poderoso Estamos falando de Akashi De Kuroko no Basket Pessoal Ah não Guto Quantos anos você não fala de Kuroko Tem pelo menos Seis anos Que você não fala de Kuroko Nesse canal Estamos falando de Kuroko Agora Mais uma vez Kuroko a gente tem ali Vários adolescentes Com habilidades diferenciadas Dentro do basquete Tem o cara que arremessa longe Tem o cara que Sabe fazer as malandreadas Tem o cara que não sei o que Temos o Akashi Que ele é O cara que domina Ele é dominador Ele é o cara que entende Ele é o cara que Te bota pressão Mesmo sendo um molequinho Desse tamanho Ele bota a pressão em você Ele faz você cair E isso é próprio Esse é um bagulho que existe No basquete real Mas a presença do Akashi Dentro da quadra E os movimentos dele Ali no tempo certinho Faz você entrar em desespero E cair Não tem erro Ah sou bom Não sei o que Vai cair na frente do vagabundo Porque ele é foda E aí quando você cai Você fica Quase do tamanho dele Ou um pouco menor E aí ele te olha pra baixo Meu amigo Essa escolha aí No chão caída Por quê? Ah não sabe jogar basquete Eu sou melhor que você Tá bom Então deixa eu pegar essa bola aqui Puf Sexta O cara é absurdo Absurdo Menel Leona Não pode ficar de fora Quando a gente fala De personagens absurdos E fora do comum Estamos falando aqui De Black Clover Que é um dos únicos Animes capacitados Pra fazer o personagem Mais forte do universo dele Ser uma mulher E isso é uma crítica A todos os outros animes Que não são Black Clover E não tem personagens Que tem meninos fortes Pra nada Não que todos os animes Não tem mais A crítica aos personagens Os animes que não tem Espero que você tenha entendido Diga aí Se tem Black Clover Tem a associação ali Tem todos os magos Tem os capitães Dos clãs Das guildas Dos grupos Que são pessoas fortes São as pessoas mais fortes Que estão ali no reino E aí quando você se torna muito forte Você é convidada Pra participar desse negócio Você vai lá E é líder E pô Incrível Maravilhoso isso Não é? E o Leona Não se importa com isso Fala Maravilhoso Vira aqui Líder dos caras do fogo Não sei o que Ela falou Meu irmão Olha a minha cara Olha dentro do meu olho Você tá querendo que eu fique Aqui dentro de um quarto Comandando um monte de moleque Com meu irmão Tchau Foi tomar banho em vulcão Ah, precisa treinar Precisa ficar mais forte Não dá esse mundo velho inteiro Vai andando Na montanha Lutando contra bicho gigante Vai tomando banho de vulcão De novo Por quê? Porque ela pode Porque o corpo dela resiste Porque ela é forte o suficiente Para lidar com o tipo de situação dessa Aí tem os problemas Tem os arcos que estão vindo E cada arco Isso continua Eu acho isso maravilhoso Ficou Ah, temos uma situação Bem parecida com Os cinco Kags do Madara E aí tem os vilões lá São cinco pessoas muito fortes Que estão com almas de elfos Que aí estão potencializando O poder deles Uma coisa ridícula Quem vai lidar com isso? Vai ao Leona Deixa lá Ela vai lá, luta Bate em todo mundo Acabou Próximo arco Vai ter um gigante Brabo demônio do passado Tá descontrolado Vai acabar com tudo Não sei o que Quem poderia lidar com isso? Junta todas as guildas Todos os feiticeiros Todos os combatentes Ou a Meryl Leona Meryl Leona Não é nenhuma questão É um negócio que não Você sabe que tem aquilo Vai ter um bicho ridículo Vai, deixa o restante Deixa o Asta Deixa o Yami Deixa o pessoal cuidar Das outras coisas E deixa a Meryl Leona Com a criatura absurda principal Que ela dá jeito Enquanto dá risada Isso é o mais foda Falado no mundo vagabundo E dando risada na cara dele É a mulher É a mulher do meu vida É a mulher do meu vida É a mulher do meu vida Não tem o que fazer E chegando no último item Vamos pra mais um personagem Um personagem Chamado Beelzebú Beelzebú Você tá pensando De onde diabo esse cara Porque né É um nome bem comum Pode ser do anime Beelzebú Pode ser de qualquer outro negócio Porque é um nome comum Diabo Mas estamos falando de Yondemassu e o Azazero-san É um universo ali comum Um universo que existe no mundo real E aí tem uns demônios lá Que os caras fazem uns pactos Pra realizar uns pedidos ali Uns trabalhos basicamente E o Beelzebú É esse cara aqui Primeiramente você olha esse pra ele Primeira impressão Qual que é? É um pinguim loiro De terno Inicialmente a gente vai discutir Esse ponto aqui Porque né O ponto principal de ser faldão É ter uma pose E o estilo E qual que é a possibilidade De ser mais estiloso Do que um pinguim loiro de terno São poucas São poucas pessoas Que conseguem passar esse padrão E aí ok Tá bom Guto Mas qual que é o poder Desse cara Esse cara Ele tem o poder De desabilitar O poder de todo mundo Ah Guto Ele desativa magia Ele desativa poder Não É muito mais básico Do que isso E o que ele desativa Você como criatura vivente Como ser humano Como animal Ele mexe com seus intestinos Com suas tripas Com tudo E fala Meu irmão Seguinte Vai cagar agora Não que ele fale Exatamente isso Mas os poderes deles Fazem com que você Faça Isso Né Tá ali do desespero Tá fazendo um monte de coisa De repente o estômago E esse é o tipo de coisa Que você só percebe Quando está com dor de barriga É impossível fazer as coisas Do dia a dia É impossível lutar Os outros personagens aqui Ah Madara Ah não sei o que Todo mundo Não conseguiriam fazer nada Se estivessem com as tripas Remoendo ali ó Girando girando Uma dando nó na outra Tripa fila e engolindo na grossa Tudo mal acabando Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada E o que acontece Pós vitória de Beuzebú Ele força tudo isso Você realiza as necessidades Lá na frente dele Desmoralizado Já perdeu a batalha por aí Ele vai lá e recolhe Pra se alimentar É exatamente isso que você ouviu Porque no final das contas Você não pode julgar pela aparência E Beuzebú não é um pinguim Ele é uma mosca Então as habilidades dele São pra produzir alimento E coisa de mosca E deixem aí nos comentários Outros personagens Que rivalizariam com esses aqui Ou que poderiam estar Nessa classificação de fodões Lembrando que tem que ter estilo E poder absurdo Dentro do próprio universo E é isso Jorge, dá um recado pra eles Isso, entendeu? Entendeu? Entendeu o recado, Jorge? Foi bem rápido Foi bem simples Foi bem direto Se você não entendeu Se você não entendeu Vou fazer de novo Ó, já foi Já foi Se você não entendeu Não entendeu Fazer o que? Fazer o que? Tchau Brabo demais Caraca, ele passa assim Daí, mano O que ele mandar Tá feio Um que eu colocaria na lista Era, eu acho Que o Beuzebú Você? Colocaria qual? Eu gosto Também é De outro anime Qual assim? Acho que o Beuzebú Agora, galera O que você colocaria Nessa lista Que ele estava falando É isso aí Comenta aí pra gente Comenta o que vocês acharam Deste vídeo também Deixa aí mais sugestões Deixa aí, galera O que vocês querem ver aqui No canal Que a gente traz pra vocês Beleza? E se vocês chegaram até aqui E gostaram desse vídeo Muito obrigado Pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Então, até o próximo vídeo Pelo seu like